De cara! Adorei, adorei o macacão de lurex. Estamos em cinco aqui. Faltando a Lidoca, voltando a Edir, e faltando a Regina, que está em casa. É, um beijo. Um beijo, Regina. Beijo, Chaves. Beijo, Regina Taurina. Abra suas asas, solte suas pernas, cai na cantaia. Entre nessa festa e leve com você. Amor, você sou eu, mas eu vou louco, louco, louco. Quero ver se um pouco, lindo, leve e solto. A gente, às vezes, sente, sofre, dança, sem querer dançar. Na nossa festa, vale o povo. Vai ser alguém como eu, como você. Abra suas asas, solte suas pernas, cai na cantaia. Entre nessa festa e leve com você. Seu sonho, mas eu vou louco, 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 louco. Quero ver seu corpo. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver sim. Lindo, leve e solto. Na, 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 na. A gente, às vezes, sente, sofre, dança, sem querer dançar. Na nossa festa, vale o povo. O que faz ser alguém como eu, como você. A gente, às vezes, sente, sofre, dança, sem querer dançar. Na nossa festa, vale o povo. O que faz ser alguém como eu, como você. O que faz ser alguém como eu, como você. A nossa festa, vale o povo. O que faz ser alguém como eu, como você. A nossa festa, vale o povo. E vai ser alguém como eu, como você. A nossa festa, vale o povo. O que faz ser alguém como eu, como você. Dança bem, dança mal, dança sem falar Dança bem, dança até sem saber dançar Dança bem, dança mal, dança sem falar Dança bem, dança até sem saber dançar Dança bem, dança muito bom Que legal Aplausos, minha gente